A presidência, no ser do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovado o solicito de sua subscrição. Essa reunião destina-se a discutir e a votar proposições da comissão. A Previdência informa o recebimento dos seguintes correspondências. Oficio do senhor José Vanderlei, o senhor Barreto, chefe do gabinete do ministro do Ministério de Minas e Energia, prestando informações e requerimentos 9.785, 2017. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão. Passo a presidência ao deputado Bosco para que possa apresentar requerimento de minha autoria. Assumindo os trabalhos desta comissão, passo a palavra ao presidente João Vítio Xavier. Deputado Bosco, na semana passada, véspera de feriado, a ANEEL teve a cara de pau de vir a Belo Horizonte, numa véspera de feriado, véspera de Semana Santa, para cumprir um dever protocolar de uma audiência pública a respeito do aumento da tarifa de energia em Minas Gerais. A ANEEL está impondo a nós, mineiros, um aumento de tarifa abusivo, superior a 30% no valor da energia elétrica no estado de Minas Gerais. É inaceitável que nós, como mineiros, aceitemos que a ANEEL venha de Brasília impor um aumento abusivo de tarifa no estado de Minas Gerais, a tarifa que já sacrifica tanto o povo mineiro, que já sacrifica tanto o trabalhador de Minas Gerais, e essa comissão não pode se calar quanto a um absurdo desse, um aumento vergonhoso, vexatório, abusivo, que a ANEEL está querendo impor a todos nós, mineiros. Então, o meu requerimento é para que convoquemos a ANEEL para que ela venha aqui a essa casa, a Assembleia, trazer informações sobre os motivos que estão levando a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia, a propor um aumento abusivo, vergonhoso, num momento como esse. Então, a ANEEL não vai fazer isso às escondidas, numa quarta-feira à noite, véspera de feriado, com as pessoas viajando, véspera da Semana Santa, se querem que venham aqui na Assembleia e dêem a explicação. Então, eu proponho uma audiência pública para que possamos discutir esse assunto aqui na casa e para que a ANEEL venha aqui dar as explicações por que está impondo ao povo mineiro um aumento tão abusivo da tarifa de energia elétrica. Eu coloco para apreciação o requerimento do deputado João Vítio Xavier, presidente desta comissão. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Fica, então, aprovado o requerimento do deputado João Vítio Xavier, ao qual eu já devolvo a condução dos trabalhos. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, conforme convoco os membros para a próxima reunião ordinária e determinada.